Próxima estação, Black Station Karandiru Corre atrás, não alcança, pega nada Furo até de Alcatraz, pra não pagar a minha entrada E aí sai, debaixo da placa os copos ficam lá pra trás Tô, 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 e ainda é pouco, o metó tá caro demais Um dia de manhã, eu já pulo na minha pista Subo, butantã, e só desço na Paulista Um dia saco, moto, outro senta a Cecília Policial nervoso, cai de boca na virilha Lento pra caralho, parece que tão de ré Se seguir assim, eu alcanço o tatu a pé Yeah, parte do caminho é a pé E só até linha vermelha Lá eu pulo no vagão e vou até onde der na filha Surgo nessa porra, parece que tá dando onda Sou perfeito de entorpecência, eu acho que tô na lombra Dentro desse túnel, eu me sinto nas good vibes Me agacho das paredes, que elas são assassina Os trilhos são tipo mar e o metro a minha prancha Surfe nessa porra, vai de as calma e metina E eu pulo, catraca, todo se foda, dá nada Subo no metrô, saio voando e galva bala Se os bota, corre atrás, não alcança, pega nada Furo até de Alcatraz, pra não pagar a minha entrada E eu pulo, catraca, todo se foda, dá nada Subo no metrô, saio voando e galva bala Se os bota, corre atrás, não alcança, pega nada Furo até de Alcatraz, pra não pagar a minha entrada E aí sai, debaixo da placa os copos ficam lá pra trás Todo tempo ainda é pouco medo, tá caro demais Eu vou sair hoje, sabe que eu não vou a pé Eu vou pular com a traca desta santa, tô a pé Se a segurança nem me viu, sabe que eu já fiz num instante Ele tava atrás do vendedor ambulante Quando ele percebeu, ele já quis meter o razão Só que ele ficou agarrado na escada rolante Eu vou sentir do céu e sabe, eu só volto mais tarde Sabe que o destino hoje, com certeza, é liberdade Aí eu fiquei lá, né? Aí o metrô tava demorando pra caralho Eu desci naquela porra e me correndo pelos trilhos Aí foda-se Próxima estação Next Station Japão Liberdade Desembarque pelo lado direito Exit on the right side O que quão é que a gente vai conseguir? Em detalược foi, mas terminou por estar lá E aí Tempo